e bem-vindos pessoal aqui no Nilson Mastralimor hoje a nossa nosso trabalho vai ser fazer gente eu espero muito que dê certo eu vi uma depois eu coloquei para vocês a foto que eu quero imitar e o que tava minha mão mais próximo mais possível para mim realizar essa ideia que é uma árvore de Natal então eu peguei essa tela ó pertinho para vocês verem é uma tela fiz esse formato aqui ela é quase que quase que igual a diferença vai ficar aqui nas pinhas que eu vou colocar então é uma árvore de Natal olha só eu vou usar para fazer um saco de estopa de linho esse saco vai ser usado para contornar ela depois eu vou vir com as pinhas que não estão aqui que eu vou fazer um passo depois do outro mas para essa etapa aqui é a árvore a maquete né da árvore o saco de estopo para enrolar e para para enrolar ela eu vou colar com cola quente né tá aqui a cola quente e a tesoura depois eu vou aqui colocar todas as pinhas depois colocar as pinhas coladas com cola quente e a outra cola ali também eu coloquei aqui para fazer o teste para ver se vai dar certo aí depois disso depois da árvore envelopada com o saco de estopa eu vou vir com as pinhas e arrumar aqui e preencher todinha com as pinhas depois eu venho com spray de neve aqui e jogo na árvore e aí eu venho com a tipo quase como se chama gente deixa ver se eu tenho aqui eu não tá aqui agora mas eu vou pegar depois porque eu não quis encher bastante com essas luzes sabe aí eu venho com essas luzes e dou o toque final na árvore eu espero que isso vai dar certo se ficar se der certo vai ficar muito lindo porque é um trabalho simples não é um resultado maravilhoso eu espero conseguir e eu tô aqui fazendo para mostrar para vocês vamos fazer esse negócio acontecer então ela já tá aqui no formato eu vou cortar aqui eu quero agradecer a grace foi a grace que me deu esse saco tem lá uma bastante então para envelopar isso aqui eu acho bom assim eu coloco no tamanho porque é só para colar para ter um lugar um espaço para colar as pinhas ainda por isso tem que ter uma base mais sólida para colar então é isso que eu vou fazer agora eu vou cortar aqui e já volto com vocês o saco tem um cheiro forte de linho de saco de linho parecendo que eu tô lá mexendo nos cafés deixa eu ver aqui que tamanho que eu vou usar esse negócio o DJ tá ali assistindo os FC Camp 1 né é um negócio igual os Chaves gente que passa aqui ó quantos anos tem que tem esse canal esse essa série na tv quanto tempo tem essa série na tv 20 anos escutaram ai gente tem mais de 20 anos 20 anos que eles assistem os que passam na tv que tá sempre repetindo o pessoal sempre assistindo olha aqui ó não tá vendo lá no comecinho mas eu mostro depois tudo com detalhes então aqui é isso ó eu vou só mostrar aqui mais ou menos para vocês como é que vai ficar e depois eu conto tudo como é que eu fiz mas é isso aqui eu vou eu esqueci de pôr a cola ali para funcionar vou pôr a cola para funcionar envelopei toda a árvore olha só aqui eu vou colocar a pinha então não tem problema mas ai olha passei todo o o saco ao redor envelopei agora eu vou pegar aqui as pinhas olha só e vou trabalhar aqui fazendo o que? colando eu posso começar de baixo ou de cima eu nem sei qual a melhor maneira de fazer mas acho que vou colocar de baixo né então eu vou colando aqui ó todas as pinhas e eu posso se eu tiver outros tipos de castanho sabe eu posso colocar aqui também mas é eu devo ter outras castanhas outras coisas secas sim mas eu acho que eu vou ficar com essa se eu encontrar depois eu vou acrescer mas eu ai agora eu vou começar a colar deixa eu até desliguei aqui tem que colar né é muito fácil só que eu já colei meu dedo aqui ó gente colei não é é é muito quente o negócio que sai desse trem aqui vocês não tem ideia meu Deus do céu então olha começando agora esse trabalho aqui vai ser né a base dela a base dela tá pronta agora eu vou e o problema aqui é que eu tenho que colocar esperar um pouco porque se não cai né e continuar eu acho que eu vou fazer alguma alguma coisa assim embaixo pra ficar segurando se não eu não posso ficar aqui esperando cada uma né então é isso pessoal eu vou fazer a primeira fila aqui vem com a câmera próxima mostro o bom que quando você coloca mais elas elas se segura uma na outra e fica bom imagino que as maiores tem que ser embaixo né como eu disse antes se ficar bom vai ficar bom aí eu já tinha colocado aqui uns pequenos acho que é legal tirar e colocar grande aqui no final aqui no começo vamos ver e aqui vai indo pelo jeito é só ter paciência agora é só ter paciência agora contornar todinha a água vocês estão vendo aí estou olhando aqui não sei se vocês estão vendo vocês estão vendo aí eu já já venho aqui pertinho um pouquinho mais estão vendo lá a base então daqui a pouco tem muita espinha aqui lá fora tem 2 sacos tem 2 sacos então a espinha não vai ter problema para fazer a espinha não estão vendo aí a base né então daqui a pouco eu já volto com vocês mostrando mais em cima para que vocês vão acompanhando aí olha a borda dela já está quase pronta e a gente já volta com ela olha 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 só o xerri me trouxe uma um sorvete um sorvete vocês estão vendo aí vocês estão vendo aí como é que está gente do céu xerri resta-se fica aqui olha aí quem tem um xerri tem tudo né gente eu tenho meu xerri obrigado e aí fazer um trabalho com essa assistência aqui ops fica melhor né gente vem do freezer agora está bem bem cocante e o trabalho aqui ó pessoal olha como é que está eu já fiz três carreiras vou começar a quarta agora e por isso que eu não estou deixando ligada a câmera o tempo todo mas é isso o trabalho é isso aqui ó coloca a pinha cola e aí eu vou olhando as maiores vão por embaixo né e assim vai indo e já estou na quarta piseira e aí muito paciente o dia veio aqui e falou vai contornar isso tudo eu falei isso tudo as vezes cola rapidinho as vezes eu tenho que segurar não entendo por quê gente deixa eu contar pra vocês o dia já foi dormir eu tive que terminar a minha de colar com vela com a cola e vela sabe por quê as duas olha aqui as duas as duas máquinas travou que não funciona mais uma cola eu peguei outras colas não funcionou aí fui descansar um pouco de repente eu tive a ideia quem sabe a vela na cola vai funcionar e funcionou deu pra terminar peraí deixa eu mostrar ela grande tônico olha o tamanho que ficou aqui talvez ah é aqui talvez eu possa até colar mais um pouquinho mas isso é bom gente que trabalho que deu por isso quando alguém for vender alguma coisa tudo sei fica achando tão caro não porque dá um trabalho agora eu espero que esse spray aqui porque eu só tenho ele eu espero que vai funcionar o quê que eu quero fazer vamos estar certo pessoal olha efeito leve sabe ele tem muitos anos que tá aqui tá gente olha o que aconteceu o que aconteceu se move pessoal se eu contar pra vocês que esse aqui foi é de 2011 minha filha comprou e o ikez é aquilo que você comprou pra levar pro Brasil olha o que você tá pegando com ele essa é a parte mais fácil isso eu posso fazer a noite toda e aí humm tá ficando olha que tá beleza pessoal agora eu vou jogar desse lado vocês vão ver melhor o pessoal do dia cansou foi do vídeo e eu falei é difícil terminar esse vídeo e aí pessoal eu fiz acredito foi a conta a nerd foi a conta acabou se fizesse por mais branco não tinha conta muito bom ter isso agora eu tenho esse olha gente é tão olha isso é tão pequenininho não falei ok com cima e embaixo mas sim né gente eu tô cansada é possível também que quando eu manusear aqui essa peça vai cair alguma coisa né isso é normal então eu tentei colar o melhor isso é possível mas sempre tem né alguns que que vão querer cair mas daí é só pôr de roupas agora eu já sei que eu posso colar com a não sei sei com a maquininha essas coisas é descartável né pessoal deixa a gente na mão agora agora eu quero enrolar isso aqui se eu quiser eu vou até tentar aqui colocar alguma bola alguma bola colorida aqui pra ver o toque que dá mas normalmente isso aqui fica o mais simples possível mais natural uma graça espero que isso aqui vai dar pra fazer tudo se eu tenho mais na tela em cima hoje eu fui no action comprei alguma coisa lá aqui eu espalho na casa inteira essas e aí eu vou precisar de mais um pedacinho pra colocar embaixo aqui aí pra não ir lá em cima já vou pegar no fio da garrafa assim pessoal vou pegar essa aqui ó pega uma garrafa coloca dentro não precisar de lá em cima já vou fazer essa a garrafa se não der ela tá aqui na em cima se buscar mais e aí lá lá e agora aqui e aí eu vou apagar a luz pra ver se vocês verem bem peraí vem bem pouquinho eu acho que vou colocar outra luminária tá aí pessoal ó ó como me deu dor de cabeça por causa das pecinhas lá que não funcionava vou colocar aqui bem perto ó olha aí pessoal como ficou as bolinhas vermelhas eu não tinha muitas era só uma caixinha e as pequenininhas também eu queria que ficasse cheia então eu fiz assim mas se eu encontrar mais vermelhinhas eu ainda vou colar sabe eu quero colocar algumas mais e outras pecinhas seca eu vou colar também eu acho que tem lá em cima mas aí eu já tô mostrando pra vocês esse foi o resultado agora eu pego a câmera e bem bem de pertinho mostrar os detalhes entre vocês porque a lâmpada é bem mini olha aqui ó tá vendo então vocês quase não veem eu vou depois desligar todas as luzes pra que vocês vejam bem como ficou tá bom então deixa eu mostrar de pertinho deixei de cola quente vou mostrar de pertinho pra vocês olha pessoal mostrando de perto olha as luminárias como elas são pequenininhas olha aí então quase não dá pra ver olha o efeito da neve vendo como ficou quando eu comecei eu pensei que ela não fosse ficar tão grande mas ficou bem grande isso aqui que vocês estão vendo tudo é cola quente tá pessoal não é aranha é cola quente depois eu passo de novo pra tirar mais um pouco mas aí vocês puderam ver aqui ó tem bastante cola quente puderam ver aqui ó atrás fica esse regulador olha só aqui também e tá uma bagunça aqui olha só o resto das coisas que tive que usar então tá aí o resultado já coloco ela ali no canto pra mostrar direitinho pra vocês então pessoal aqui ficou assim isso aqui tem uma luz bem menina fica vermelhinha tá vendo então esse é o carrinho o fusca com a árvore natal logo aqui eu tenho logo aqui eu tenho eu coloquei aqui perto umas luminárias umas bugi umas velas coloquei aquele quadro lá no fundo e aqui tá a nossa obra do dia aliás a obra da noite porque eu vou falar uma coisa pra vocês já tá bem tarde ficou pronta essa é a primeira que eu faço o ideal seria ela ser menor quando eu projetei seria menor aqui ó vocês podem ver a diferença das luminárias com as outras de cima porque são duas diferentes e eu não tenho mais dessa e as outras dessa aqui está na árvore de natal então por isso eu não vou mexer mais ficou assim ó tá bom né pessoal vou contar a noite o efeito da neve e esse foi o nosso projeto de hoje eu espero que vocês gostem não reparem que ela não tá sem por cento olha só porque olha o tamanho que ela ficou gente realmente tem que eu ainda quero fazer do jeitinho que eu vi um modelo eu ainda quero fazer quando eu tiver talvez pro ano que vem mas e aí falam pra mim o que vocês acharam dessa árvore eu coloquei eu coloquei ela aqui mas ela fica ótima pra colocar no jardim na entrada da casa na porta porque aqui se usa demais e aqui ó vou mostrar pra vocês também que eu colei tudo isso aqui que vocês veem é cola quente que vai caindo eu colei olha na mão tudo cheio de cola quente pessoal eu colei aqui ó pequenas estrelinhas porque normalmente a gente coloca as luzinhas pra todo lado né aí como já tinha muita luzinha eu resolvi só colar olha só olha só eu resolvi só gente vocês estão vendo a coisa bagunça que tá na mesa ai meu pai então tá acabei graças a Deus tá aqui obrigado vocês aí que já vão já tô agradecendo de antemão pelo carinho pelos comentários estou cansada foi um grande projeto imagina colocar cada uma dessa e o problema que deu com a cola que eu expliquei pra vocês mas tá aí acabei graças a Deus tá entregue agora eu aguardo o comentário de vocês as curtidas de vocês e um ótimo domingo grande beijo gente até o próximo vídeo aproveite a sua vida e aí e aí e e e e e e e E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.